A MENCA É TIPO GUAJO QUITAROPA BOM A MENCA NESTIPANHOS VEM CURQUINHA SON JÁ OBRIE FADO MAS QUE É CURQUINHA SON FLÔ OBRIGADO DOS POR LOS QUE MOSTRAM ESCALTA CREMAS E PRIMEIRO UNHÃO FÃOS Mas creio em um ganão, com nada escrajudão Tem vida de pobre que por acaso levantam Trabalho por causa do sábio não terá o trão É lógico, quem também tinha troco O bilhão e quem bem não notara soco Meus trazem rena e pantomamuco Já andam na página com pouca cabeça Trazem um, dois, três, quatro pequena Me encanta com tudo, rapaz e com cena A miséria de hoje em dia é só problema Não tem que checar movimento, tudo chama Por o tempo que passa Morde bom nunca basta O tempo dentro me distraga Não mostra mamica nada Não mostra mamica nada La Sydney hoje e a coisa tão estrada La affinity hoje e preço quem paga Agora já fica gostosa nem nada Amма de Joan que estou mais Am 들어� mais Eu não deixou pra trás Am Parents Amês AmSad Eu não deixou pra trás Tchau, tchau Tchau, tchau